Bom dia, gorizada! Vamos fazer uma reforma de umas estradas hoje aqui. Tenho duas estradas para reformar. É só fazer o... O conserto. Aqui é só dar uma largada porque o caminhão fica mais para a direita aqui. Se não ele vai cair dentro dessa valeta aí, ele não consegue descer com madeira. Eu tenho que abrir, eu acho uma curva ali um pouco. Eu não posso jogar muito da sujeira para baixo porque vai cair lá na geral. Vou mandar um abraço lá para a galera da Óptica. Bela visão aí de rodeio. Tem uma filial ali no rodeio, na minha cidade aí. Quem quiser dar uma consultada nos olhos. Vou fazer uns óculos bonitos aí de qualidade aí. Vou deixar o bannerzinho aqui deles, ó. Beleza? Dá uma conferida lá. Vai ser bem atendido, gorizada. O atendimento lá é top. Beleza? Um abraço aí para toda a galera aí da Bela Visão, hein? Bem... O que é que eu acho que é que eu falo bem aqui, ó. Eu acho que não é só incomodado. Eu tenho que ir para a pedra aqui, ó. Se a senha joga dentro do palinho ali, né? Da bom, né? Vai, já. Hoje eu vou dar uma boa ciladinha, na hora que eu descer. Vai ficar da hora. Pra mim, fazer isso aqui é ruim. Pra mim, seria bom abrir ela. Daí eu tenho bastante barro. Tenho terra a mexer. Assim eu só tenho que dar uma penteada por cima, né? Daí sai só gordura. Tirar essa escadinha aqui, ó. Vamos dar uma roçada. Tirar essa escadinha aqui. Tirộc certo. Tirar essa escadinha. Tirar essa escada. Tira a tiçando. R Cyleiro. Tja hora. Tja hora. Tja hora. Tja hora de tirar doze traição. beleza aí vou mostrar aí para cima depois porque aqui eu vou só dar uma piqueada ainda aqui ó é só para tapar uma valeta um pouco já tá boa e tem um pôster aqui ó vou colocar um fresquinho aí esse material bom pedrinha aqui onde que senta esse aqui onde que eu tava ontem lá precisava essas pedrinhas aquela montanha Isso é um barulho duro aqui. Vou mandar um abraço lá pra toda a galera lá do Rio Grande. Tenho bastante amigos meus ali aqui. Estão sofrendo lá. Aquelas enxuradas que deu ali no mercado. Estão sofrendo lá para o meu amigo Claubert Cartuzo, né, Claubert? Se que talvez tu não estava lá, né, porque eu acho que tu tá pra cá, né, pois vitoral. Mas é perto da tua cidade ali que deu, sabe. Se tu morava lá, né, era, era muito ali, eu acho que é. Mas é ok, né, que tanto da natureza. Que tanto. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, gurizada. Veja como fica, tirei fora a beiradinha que tinha ali também, agora sobe o trem, queria tirar só no meio, disse, vou tirar fora essa beirada também, que daí fica mais, entra mais o sol, daí seca mais rápido. Beiradinha de capim aí, só um pouquinho mais alto, aí fica mais com queda pra cá, né, se descer que chove aqui um dia de chuva, que vai ser impossível, o caminhão se joga contra o baranco, né, se não ele cai na estrada lá, é tombo fartado. E aí E aí Fizemos um desviozinho. Agora vamos abrir daqui pra cima. Essa estrada é longa comprida, gurizada, é longe aqui. Vamos tirar uma beiradinha aqui pra... Depois vamos espalhar dentro do terreno ali. Tirar um pouquinho aqui. Tirar um pouquinho de terra aqui pra tampar essa valeta. Beleza? Tem uma laje aqui, ó, pra fazer engenho seco, ó. Vamos ver se dá pra tirar um pouco aqui pra jogar pra cá, ó. Aqui não dava pra baixar por causa que tem aquela fiação aí, tava bem baixinha, cara. Agora eles levantaram os bóster ali, botaram o bóster maior. Agora vai. O celular entrou na área. Não pega nem gripe agora aqui. O canto que ele pegou. É só começar a gravar, né, que o celular já fica cantando aí. Seria bom com uma dentadura nova, né? Isso aqui. Pra fazer o serviço que eu faço ali nas estradas agora, pra mim é melhor esses dentinhos cumprir. Eu tenho o jogo zerinho. Junto aqui. Eu não toquei ainda porque eu tô fazendo limpeza. Mas se é limpeza de estrada é melhor que a dentadura curta. E aí Ficou largo agora, né, gurizada? Limpei aquele cabinho de dia em cima desse terreno também. Era pra jogar o barro ali. Daí ele me disse, ela joga a terra aqui em cima. Eu disse, não, mas tu vai construir ali. Ele depois... Ele é o raspa fora. Daí então ele me disse, bota a pressão. Daí eu tirei fora aí. Eu raspei o cabinho que tinha aí. Se eu jogar o barro em cima do cabinho ali. Na hora que eles vão construir, eles tiram o tanto que eu joguei. Daí já vão pegar o cabinho embaixo, né. Na hora de cavar a sapata, aí é ruim. Pelo menos assim, tá tudo no barro limpo. O bareral de uva aqui do meu amigo lá. Eduardo, né Eduardo? Olha só, cara. Ele faz, ó. A uva de mesa aqui. Faz vinho. Só que ele disse que é pra vender, mas ele não vende nada porque toma tudo, né. Tem vinho na pera. Tirozinho ali, ele tá meio, ó. Ele fala que tá bom, tá bom. Não tem ânsia, não. Vocês já viram tomata com volante e cruzada? Olha ali, ó. Eu vou mostrar ali. Primeiro que eu vi, eu pensava que tava bêbado. Mas agora eu vi que é um tomata ali, ó. Com volante, ó. É bom, não é? É perigoso de quebrar costela. Ele escala com as duas... Aquele guidão lá de bicicleta, ele está bem na costela do cara. Agora ficou bom aqui, ó. Tem uma laje de pedra aí. Muito baixa. Vou roir até que fiz a valetinha lá, ó. Agora sobe o trem aqui, ele queria subir pro caminhão. Olha só. Aquele coitado lá do Rio Grande lá que só lodo e... é o chá aberto, cara. Tristeza lá. É o colono lá que perdeu todo o gado, cara. Cento e poucas cabeças de gado aí confinado. Tá tudo morto. É triste. Beleza? Agora vou fazer mais um pedaço aqui, ó. Tirar essa curva aqui. E aí, ó. Por enquanto não tem pedra. Da lá abaixo, né? Porque... E aí, já tinha lá, gente, né? Beleza? Nós voltamos ali pra cima pra ver como que vai ficando. Acá ali tem uma pedra para entrar ali. Vamos ver. Vamos gravar ali pra cima. Tinha ali, ó. E aí, ó. Cá, ó. O Caliptozinho dá uma estaca. Ah, ó. Tá, mas para cá. Cyrus. Cá. Ah, ó. Ah, ó. Será que é a laje? Uma pedra perdida aí. Tá ali, que estrova. Beleza? Vou botar na estrada, vai estrovar. Aqui eu vou limpar uma área aqui pra botar madeira daí. Eles entram com o trator aqui, daí eles vão botar madeira, né? Eu vou limpar pra eles entrarem com o trator aqui, botar a estoura, tudo aqui a madeira. Lá embaixo ele disse que vai construir. Cadê uma casinha? Cadê outro lote que eu limpei lá? Aqui é mais a tirar gordura, né? Porque... Vamos dar com o trator aqui. Tem um videlão aqui, olha só. Olha o tamanho da tora ali. Hã? Eucalipto. Não gosta de seirar, hã? Uma vela aí tem uns 50 metros de altura, mais ou menos. Eu vou ter que puxar pra cá. Pra poder deixar a subida aqui, né? Trator. Trator. Você vai jogar pra lá. Vou pegar outra colchada aqui e depois eu vou pegar outra leva lá. Eu vou pegar outra colchada aqui e depois eu vou pegar outra colchada aqui. E a estrada vai vir até ali. Depois eu vou só arrumar as valetas que tem aqui pra cima. Aqui vem o caminhão até aqui, olha. Bem, 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 eu aqui, olha. Beleza! Mas eu mostro como ficou aqui e nem a estrada lá também. Levanta o pulchada, olha como é que fica uma estradinha aqui, olha. Barulho. Aqui eu limpei. Aqui eu vou plantar um pouco de verdura lá e aqui vai ser o estaleiro da madeira. E aí tem o pulchada. Aí tem o pulchada. Aí tem o pulchada de volante. Agora eu vou fazer um desviozinho ali. ali no pé da curva lá. E aí tem o pulchada. E aí tem o pulchada. E aí tem o pulchada que vai ser o pulchada lá. E é dois dias só, né, porque amanhã é provisão e chuva de novo, mas tá bom aí, devagarinho a gente vai se virando aí, tem coisa pior, gurizada.